Não consigo ir além do teu olhar Tudo que eu consigo é imaginar A riqueza que existe dentro de você O ouro eu consigo só admirar De olhos eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus que existe em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início, Deus escolheu você Sua malidade não está naquilo que você possui Ou que sabe fazer Isso é o mistério de Deus com você Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não mudou Já é o bastante Deus reconhecer todo o seu valor Você é precioso Usar o que o ouro podia ouvir Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer Tinha um absoluto Tinha um absoluto Fazendo você dançar DJ Murilo Mesquita Inovando e criando sucessos O ouro eu consigo só admirar De olhos eu posso a Deus adorar Sua alma é um bem que nunca envelhecerá O pecado não consegue esconder A marca de Jesus que existia em você O que você fez ou deixou de fazer Não mudou o início, Deus escolheu você Sua malidade não está naquilo que você possui Ou que sabe fazer Isso é o mistério de Deus com você Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não montou Já é um bastante, Deus já esclareceu Seu valor Você é precioso Usar o que o ouro podia ouvir Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não montou Já é um bastante, Deus já é conhecer o seu valor Você é precioso Usar o que o ouro puro de ouvir Se você desistiu Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee